E aí companheiro, tudo bom rapaz? Tudo bom? Tudo bom meu amigo rei? Tudo bom o senhor? Tudo bom, tranquilo cara. Nunca mais vi você rapaz. Pois é, você está sumido. Eu fui na nossa empresa essa semana. Você foi na minha empresa? Fui. Quando? Quarta-feira. Quarta-feira passada? Eu fui lá e você não estava lá na hora do almoço. Ah, quarta-feira passada. Ah, rapaz. Me falaram que você tinha saído? É, quarta-feira passada foi o dia da secretária. Aí eu aproveitei, levei minha secretária para comer fora. Mas em qual restaurante você foi? Que restaurante, pô? No motel. Ah, vai. No motel rapaz. No motel. No motel.